Os 10 animais marinhos mais rápidos do mundo Em décimo lugar a orca, com 51 km por hora. A orca é um dos animais marinhos mais rápidos do mundo, e também é conhecida como a baleia assassina. Os machos são maiores que as fêmeas, e é possível identificá-los na água por sua barbatana dorsal, que é alta e ereta, enquanto a das fêmeas é levemente curvada. Sua cabeça é ampla e redonda, e ela tem uma grande boca com dentes afiados. Os animais possuem nadadeiras largas em comparação ao corpo, e preferem águas mais frias, perto da costa. Estão presentes do Oceano Ártico até o Caribe e o Golfo do México. Outras populações estão no Oceano Pacífico e em torno do Equador. Em nono lugar está o peixe voador, com 56 km por hora. O peixe voador não voa de fato, mas saltam na água e conseguem planar por algum tempo, alcançando 56 km por hora. Algumas vezes eles saltam tão alto que acabam caindo em embarcações. Há 23 espécies de peixe voador. Eles possuem um corpo em forma de torpedo, que os ajuda a se mover rapidamente barbatanas peitorais e pélvicas, além de dorsais e anal. As barbatanas peitorais são enormes, e permitem que o peixe plane acima da superfície. Em oitavo lugar está o tubarão maco com 64 km por hora. Um dos animais marinhos mais rápidos do mundo, o tubarão maco é um peixe veloz e poderoso, que infelizmente encontra-se sob risco de extinção. Há duas espécies desse tipo de tubarão, que tem parentesco com o grande tubarão branco, ainda que seja um pouco menor. Ambas as espécies têm um formato de torpedo, com uma coloração azul metálico na parte superior e branca na inferior. Uma tem barbatanas peitorais mais longas do que a outra, com olhos muito maiores. Ambas possuem uma boca cheia de dentes afiados. O de barbatanas mais curtas pode ser encontrado ao redor do mundo, em mares temperados e tropicais, enquanto o de barbatanas longas prefere as águas quentes na corrente do golfo. Em sétimo lugar está o peixe bonito com 64 km por hora. O bonito é um peixe pequeno, mas capaz de atingir velocidades de 64 km por hora, sendo um dos animais marinhos mais rápidos do mundo. Há uma espécie no Atlântico e no Pacífico. O bonito do Atlântico tem um metro de comprimento e seu corpo, prateado embaixo e azul em cima, é comprido e comprimido. É encontrado perto da superfície de mares temperados e tropicais e perto da costa. É um peixe migratório presente da Nova Escócia à Flórida e ao Golfo do México e às vezes é encontrado no sul da Argentina. O bonito do Pacífico tem a mesma constituição, mas tem listras nas costas e é encontrado do norte do Chile até o Golfo do Alasca. Em sexto lugar está o atum rabilho com 69 km por hora. O atum rabilho é um peixe de sangue quente, assim como todos os atuns, ainda que o aquecimento do seu sangue seja excepcional. É uma das razões que o torna tão veloz, alcançando 69 km por hora, sendo um dos animais marinhos mais rápidos do mundo. Um atum rabilho adulto pode ter entre 2,5 e 2,5 metros de comprimento e é um peixe poderoso, podendo lutar por dias e viver até os 50 anos. Uma fêmea de atum rabilho pode produzir 30 milhões de ovos por vez. Em quinto lugar está a baleia piloto com 75 km por hora. Assim como a orca, a baleia piloto na verdade é um grande golfinho, capaz de alcançar 75 km por hora. O animal, além de veloz, é também muito inteligente, além de ser muito sociável. Sua conservação ainda não é preocupante, mas ele é frequentemente apanhado em redes para fins comerciais. Em quarto lugar está o albacora com 80 km por hora. Assim como o atum rabilho, a albacora, que também é um tipo de atum, tem o sangue quente, ainda que seu sistema circulatório não seja tão eficiente quanto o do parente. Ainda assim, ele alcança até 80 km por hora. Possui barbatanas anal e dorsal muito longas e curvas, que são amarelas. Ele também tem barbatanas amarelas na haste de sua cauda ou pedúnculo caudal. É escuro, azul brilhante na parte superior e prateado na barriga, e a barriga é listrada. Além de ser um nadador veloz, ele percorre longas distâncias, nadando através do oceano. É comum que formem grupos e que viajem ao lado de botos e golfinhos. Em terceiro lugar está o espadarte com 96 km por hora. Os peixes de bico são os animais marinhos mais rápidos do mundo, e isso inclui o espadarte, conhecido pelo bico longo e achatado com forma de espada. Assim como os parentes, o espadarte tem forma de torpedo, tendo um corpo longo e compresso, que o permite viajar pela água a 96 km por hora. A sua primeira barbatana dorsal é alta e curva e a segunda é muito mais pequena e muito perto da cauda. É encontrado perto da costa e em mar aberto e pode mergulhar até 60 metros de profundidade. É encontrado no Atlântico da Terra Nova até a Argentina e no Pacífico do Oregon até o Chile. Em segundo lugar está o peixe vela com 109 km por hora. Outro peixe de bico, capaz de alcançar até 109 km por hora. É menor que o espadarte, tendo um corpo semelhante ao do parente, longo e comprimido. A parte superior é azul escura, enquanto a barriga é prateada. Sua barbatana dorsal impressiona pelo formato e tamanho, estendendo-se por quase todas as costas do animal. Além disso, pode ser dobrado em um suco nas costas para tornar o peixe mais hidrodinâmico, e sando somente quando o animal está caçando. Em primeiro lugar está o marlin preto com 132 km por hora. Ocupando o topo dentre os animais marinhos mais rápidos do mundo encontra-se o marlin preto, peixe que pode ser encontrado nas águas quentes do Pacífico e do Oceano Índico. É outro peixe de bico. Em contraste com o peixe vela, o bico do marlin preto é relativamente curto e sua barbatana dorsal é baixa e arredondada. Suas barbatanas peitorais são tão rígidas que não podem ser pressionadas contra os lados do peixe para diminuir a quantidade de arrasto, o que torna sua velocidade ainda mais impressionante. Espero que tenham gostado, até a próxima!